Todos os dias Não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro-se de como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amargo E tão cego E selvagem 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal